Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventura do H111 Dessa vez a gente nasceu aqui em G5 Perto de Pleasant Valley, mais ou menos A caminho da cidade E é pra lá que a gente vai, em busca da treta Deixa eu começar fazendo meus arcos E... Meus arcos, não, meu arco e minha flecha Deixa eu ver aqui, começar a rasgar tudo Como de costume, né? Esse é tudo o trabalho do começo, esse O servidor que eu tô jogando agora é o servidor Antidote O servidor que tá lotado de player E enquanto eu tô fazendo tudo aqui Eu gostaria de mandar um salve pra galera que tá acompanhando o canal E que pediu pra mandar um salve Se você quer que eu dê um salve, um aluno pra você no vídeo Só fala comigo, manda uma mensagem Bota um comentário, manda uma mensagem pra mim no Facebook No Twitter, que eu mando um salve pra vocês aí Então deixa eu começar aqui Pera aí que eu tô... Porra, tô... Ó o player aqui Deixa eu... Deixa eu não me pegar o player Pega ele, porra, pega ele, caralho Pega o player, não pega eu Ei, 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 pega ele Que merda Então, tudo bem Vamos correr aqui do... Get the fuck out, cara 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 Um alô, cara Mariano Ribeiro Valeu, Mariano E o Mr. Dark Mr. Dark Sacrament Quase não entendi minha letra Um salve pra vocês aí, galera Muito obrigado por acompanhar o canal Por estar inscrito E... Porra, e toda a galera aí que... Que tá acompanhando, se inscrevendo Muito obrigado Amo vocês Vocês são fodas E vamos fazer... Eu quero fazer esses vídeos o melhor possível Vamos fazer esse canal A melhor forma de entretenimento pra vocês Bom, aqui parece que tá mais tranquilo Pra eu poder... Craftar as coisas Tem que descobrir como é que faz Tudo agora Tá Beleza Tá Vamos craftar aqui o arco E as flechas tudo E fazer... Uma... Calma aí, zumbi Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu começar a jogar, cara Porra Tá E vamos rasgar essa calça E fazer a mochilinha Do Satchel Eu recomendo a todo mundo Que tá começando E que não tem amigos com arma Que esteja sozinho jogando Que é o meu caso agora Faça isso Porque pelo menos você vai começar Com mochila pra pegar loot Um arco e flecha pra... Poder lutar Né E o de resto você vai... Vai encontrando por aí, né Se não morrer pra um... Um gringo, um gringate matar aí Na UFC, né Vamos pra frente aqui, cara A direção de Pleasant Valley Se eu não me engano É pra cá onde eu tô indo Eu tô bem perto de Pleasant Valley Na verdade E... Aqui costuma ser uma zona de treta Vocês viram que eu já nasci ali Já tinha dois players ali nascendo, né É um lugar que nasce gente também Então... Vamos pra cima aqui Eu quero achar um crossbow, cara Até hoje não achei a porra do crossbow Todo mundo já achou Menos eu Eu quero um crossbow pra poder... Pra poder matar os jogadores, velho Falaram que o crossbow tá com mira Tá com... Eu não cheguei a ver um Que isso aqui no chão? Ah, é um zumbi morto Caralho, que susto Deixa eu pegar a bota cinza Se bem que não Eu vou deixar essa branca aqui Combina com a cueca Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Nada Vamos fazer mais flash Aproveitar que tá aqui dentro Protegido Vamos fazer mais flash Ver se dá pra descobrir alguma coisa aqui O char é novo Eu entrei nesse servidor antidote Depois do wipe que deu Então tudo que eu tinha aprendido Perdi Tem um zumbi ali parado Bugado Uma fundação no meio da rua Vamos ver se a gente acha Alguma coisa interessante por aqui Uma crossbow perdida Esses acampamentos aqui Esses trailers aqui Eles costumam, de vez em quando Dropar Aquele recurvebow Não sei se aquele Se o crossbow tá Tá respawlando aqui Não sei onde que respawna o crossbow Costuma, geralmente, dropar também Sniper É raro Mas, de vez em quando, acho E eu vim jogar no servidor A noite Que maravilha Bom, vamo partir pra cidade Vamo seguindo em frente Patrita Aqui Já achei Hello, mano BR Puto, o cara que é Patrita, hein Hello, English Ih, tem dois caras aqui, mano Fudeu What's up, man? Hello, Steve Oh, Steve What's up, what's up, bro What's up, bro What's up, let's go, let's go there What's up, what's up, bro Yeah, let's kill the guy over there Do you want to team up? Yeah, yeah Fazer, vamo fazer parceria com o Grimm aqui Não sei se é confiável, p***-se Over there, over there Hamu, that name Where's him? Over there He's going to Pleasant Vale, let's go Bom, vamo ver se esse Grimm aqui Não vai querer matar a gente, né, velho Porque, ih, tá com arma Hum, tá com arma Tomara que ele não mate a gente Can share the loot Ó, o cara tá ali Can you hit him? Vamo ver se ele acerta no sniper Oh, acertou Let's go, bro Caralho, o cara tá atirando no maluco de sniper Ele tá na merda, acho que acertou Não, não sei Hey, man, come here, stop Vou pegar ele daqui Vê se vai Não foi Vê se vai agora Vai, 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 vai Ai, tá desviando do tiro Let's go, Steve Get him, get him now Vê se eu pego daqui Vai, vai, vai Tiro, vai, tiro Vai, tiro Ui Pertinho Cara, tomara que o Grimm não me mate aqui, né, velho Olha, tá ali, tá ali, tá ali Pegou Nice shot Caralho, que tiro lindo Só não quero que ele me mate agora, né Enquanto eu tô revirando loot Se ele matar agora, fodeu Vamo ver o que ele tinha aqui Uma mochila militar Ô, cara, tá atirando em mim Tá atirando em mim Onde é, bro? Onde é, bro? Ele falou que tá atrás de mim Eu acho que ele quer me matar, velho Falei pra você Onde é, bro? Onde é, bro? Pegue o loot, pegue o loot E dê-me o que você quer Por mim, ok? Você matou o cara Você merece mais do que eu Ah, tudo mais É tudo que ele me mate Mas aquele tiro Não deu pra acreditar não, velho Isso é só você Ok Tem um machete aqui Beleza, vamos pra cima Ok, bro, vamos lá O que eu mantenho? Tô tentando ver se... Sim, sim Tô tentando ver se aquele airdrop derrubou alguma coisa agora Ok, ok, ok Eu não vejo alguma coisa agora Ele não... Deve ter derrubado em algum lugar Provavelmente ele vai para outro lugar Então, nós devemos continuar para o Pleasant Valley Ok, velho Vamos ver se ele... Parece um cara tranquilo, né? Vamos pra cima Vamos pra cima Pleasant Valley Logo ali na frente Desloga ali F6 É, tamo chegando Qual tipo de bode você tem? Makeshift bow O chido bow Eu gostaria de um crossbow Mas eu não encontro Bom, tem essa bode de twine, mano Você pode fazer um arco Ah, boa Isso aqui é legal Que você pode fazer Um arco wooden bow Que é um arco melhor Assim, ele... Acho que ele atira Ele dá mais dano E você consegue se movimentar melhor com ele E... Mano... Eu pensei que você estava me atingindo Eu pensei... Oh, mano... Ele matou o outro E agora ele vai me atingir Porque ele quer toda a loot Para ele Não, mano... Ele foi uma figura branca Porque você sabe como Quando eles ficam tão longe Eles se tornam branca? Sim, eu entendi... Sim, eu entendi... Eu pensei que era uma pessoa Então eu me atingi Mas... Não... Que arma é essa aqui? Machete bizarra? Olha aqui Parece uma espada Essa porra Essa machete Parece uma espada Sim, eu não sei como Eu não sei como ele conseguiu Mas é chamada A espada da majestade Ou algo assim? Sim, eu tenho algumas skins aqui Que eu encontrei Na nossa web Tem uma skin Que a gente... Que a gente usa Por exemplo Aqui, eu acho que é assim que faz Ah, tem que parar aqui Ah, ele quer mexer no trailer ali Então vamos seguir o gringo Na cidade Que a cidade vai ter muita treta Com certeza Eu acho que a gente vai chegar lá amanhecendo Então... Ah, essa mesinha aqui é boa Para fazer munição, cara Vamos chegar lá amanhecendo Oh, over there, over there There's a player over there Watch out, watch out Com uma arma Preparar o seu sniper Over here, Steve Over here Look at this direction Over there Tem um player ali, velho Let's kill him Kill him I'm gonna attract his attention And kill him, ok? Ok Hello, bro Tá correndo Tá correndo a gente Hey, bro Friendly O cara tá com arma, velho Eu tô me atirando de suicida Hey, bro Come here, man Oh, não te atire, não te atire Não te atire Ele tá mirando em mim, velho Ó Porra, o gringo não atira, velho Shoot, gringo Shoot, gringo Shoot, gringo He's running to the houses, man We should kill him before Watch ammo Fuck Nice shot Oh my god Esse é o sniper americano Literalmente, você é o sniper americano You can have that sniper, bro Ok, ok I'll get it Cause I've got one I'm gonna see if you have anything that I want Ok, take it Yeah, man We need to find a car Just a crossbow for you Oh, é crossbow Fuck Achamos Achamos o crossbow, velho Puta Que pariu Achamos o crossbow Ué, por que eu não consigo Pegar o crossbow Ah, peguei o crossbow Filho, como é que é isso? Olha que irada a mira do crossbow, man Caralho Ah, vamos pegar essas munições aqui Pegar a bala Pegar isso Isso, 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 isso E... Let's go, bro Hey, mano Tem outro cara atrás de nós Não sei se ele tem alguma coisa Oh, o zumbi Não importa Ok Tá certo Tentar um tiro com essa crossbow aqui Oh, cai zumbi É, meu irmão A crossbow é sinistra, cara Deu pra sentir Deu pra mim sentir o Dary Deixa eu tentar mirar assim agora Hey, Steve Let's go Tô com um amiguinho gringo aqui Não sei se o cara aí a gente via, né Até o final a gente vai saber Parece que é Steve Where are you, Steve? Oh Oh, pensei que era um player ali Puta Ah, pra lá Cadê o Steve, velho? Ih, fudeu Deixa eu testar o alcance da crossbow Porque... Opa Opa Steve Ih, fudeu Tem mais gente vindo aí Pepper Red Hot Chili Peppers É mulher, cara Ah... Red Hot Chili Peppers Ficou sem saber o que falar Agora, cadê essa mulher, velho? Não sei Não quero nem saber E o gringo sumiu, velho Ah, tá ali, tá ali É ele ali? Ei, mano What the fuck? Hold on, bro Menos um I heard a girl talking Back there Did you hear? Oh, tá clarion Ainda bem So, do you wanna go to the city To find weapons in the In the police department? Ah, dude, I got some bad news What? Oh, my God Oh Cara, eu tenho que logar, velho Ok, bro Nice to meet you, bro Nice to meet you, bro If we come across each other, eu vou kill you next time Oh, ok, mano I'm gonna shoot you in the head like I did Ok, mano Goodbye, American Sniper, goodbye Deixa ele falar Bom, agora a gente tá seguindo viagem Sem um gringo Então, sim, tipo Valeu, valeu a ajuda do cara, velho Porque Ah, não acredito que eu não tenha Sniper, velho Não sei, acho que eu não peguei Sniper do loot Ou não tinha Agora eu não sei Bom, mas eu tô com um crossbow Que eu queria Cara, tá muito linda essa crossbow Tá linda essa crossbow Linda demais, velho Tô me sentindo o Daryl do Walking Dead Que nem um louco Aqui Vamos ver a distância Opa Olá Oh, meu Deus Tem player vindo aqui atrás de mim Matar Pepper, por favor não me matem Oh, olá, mano Por que você está correndo atrás de mim? Puta, tem outro player vindo ali Eu quero seu crossbow, baby Puta, tem player vindo ali, velho Vai se tomar no cu Puta que pariu Tá vindo com arma Puta que pariu Ó, vai mirar em mim Get away, man Caralho Fudeu Tá com arma ali Puta que pariu Ai, perdeu Eu acho que... Não Caralho, velho Não acredito que eu perdi o crossbow Nem usei o crossbow com player Ai, cara É foda É frustrante Mas vamos seguir em frente Fuck you, noob Vamos respawnar pra mim A gente vai dar Bom, pelo menos eu falei O que eu queria fazer no começo do vídeo Achar o crossbow pra poder jogar Consegui Nem foi em um minuto Mas tudo bem Nascemos em G5 Exatamente no mesmo lugar Que eu nasci da outra vez Isso é um bom sinal Ou um mau sinal Porque O bom sinal é que eu posso tentar Recuperar meu item lá E o mau sinal é que Os caras podem estar lá E pegam tudo meu Então O que provavelmente aconteceu Ele pegou o crossbow Filha da puta É aquela história, né, velho Tu não sabe em quem confiar Tem cara gente fina Tem cara escroto Aí eu achei um cara gente fina Sorte Porque no geral É só maluco Filha da puta Que a gente encontra por aí Só cara gente Só cara babaca Vamos lá Vamos começar tudo de novo Tudo zero Ai, ai Meu Deus Vamos lá Aqui 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 Rasgar tudo Rasgar tudo Rasgar tudo Rasgar tudo Rasgar isso Porra cara Eu tava com um crossbow na mão Ai, ai Paciência O lance daqui É não se apegar a item nenhum Essa que é o foda Quando tu Dá valor pra um item Parece que ele Atrai O jogador Pra poder roubar de você Cara Então o lance é não Não se apegar Desapega Sem o merchan da empresa Que Não tem nada a ver Mas desapega Dos itens Vamos pra frente Vamos pra frente Deixa eu craftar logo Mais arco Antes de chegar na floresta Já tem 14 flechas Mais uma Vamos fazer mais 20 flechas Tá legal Dá pra poder Dá pra fazer uma graça Beleza Terminando Vai, vai, vai Bora Tá Já tava clareando Ali Tá clareando Ó o carro ali Ó o carro ali Ele vai me atropelar Ei, mano Olá, mano Você pode me dar uma corrida? Não Ei, Brasil Não é brasileiro, não Eu amo você, mano Dê-me uma corrida Dê-me uma corrida, mano Ele vai me matar? Ele vai me matar? Ele vai me matar Porque eu falei que eu sou merg Ei, mano Eu estou em paz, mano Vem aqui, gringuei Ah, vou matar esse puta, cara São 3 contra 1 É isso mesmo? Ai, meu Deus do céu Eles vão dar a volta Deixa eu ver aqui Puta que pariu O que que eu estou fazendo? Ó, os caras estão ali É a base deles É a base deles, eu acho Ai, meu Deus Vamos Vamos ver se a gente vai por aqui Oh Ei, mano Friendly Puta que pariu Ah, filha da puta Motherfucker Estou sangrando na merda Já morri, cara Cara, é impressionante Esses gringos Estão ferrando tudo, velho Gringos Motherfucker Gringos Motherfucker Ai, ai Bom, galera O vídeo está ficando um pouco longo Ai, ai Ai, 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 ai Estou fora do foco Ai, 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 ai Bom, então, meus amigos Vocês viram que andar sozinho Às vezes tem suas desvantagens bizarras O que aconteceu comigo hoje foi isso E, cara É aquela história, né, velho Eu também estou em Pleasant Valley No servidor mais cheio de todos Na hora mais lotada de jogadores Que é a noite Então É treta certa É morrer pra pessoal que tem grupo Mas foi divertido A gente fez uma amizade com um gringo Achando o Grasso que eu queria Finalmente Morremos pros gringos Filha da P Então, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo De hoje Deixe seu curtir Compartilhe E se inscreva no canal Para continuar acompanhando a série da H1Z1 E de outros jogos E por aí Ah, não se esqueça de participar do sorteio Que tá no link aqui debaixo Na descrição do vídeo Muito obrigado E um forte abraço